Música Bispos e padres referenciais da juventude no Brasil estiveram reunidos em São Paulo no Instituto Teológico Pio XI. O encontro no Centro Universitário Salesiano avaliou a caminhada do último quadriênio. A Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB passará por eleições na próxima Assembleia Geral da CNBB em abril. A Igreja do Brasil está articulando um novo plano de pastoral juvenil, como afirma o Bispo de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Nos debruçamos sobre o novo plano pastoral juvenil da Igreja do Brasil ao seu lado. É um convite a fazer aos jovens, e nós junto com os jovens, a fazermos a experiência dos discípulos de Emmaus, de percebermos o Senhor caminhando conosco. O Senhor ao nosso lado. E ao mesmo tempo, essa experiência de perceber o Senhor ao nosso lado, nos colocarmos ao lado dos irmãos, sobretudo daqueles que mais sofrem. O encontro em São Paulo também foi momento de cada representante partilhar boas práticas de ações de evangelização nas dioceses, além de analisar os novos desafios do mundo contemporâneo aos jovens de hoje. Compartilhamos as diversas experiências que estão acontecendo no Brasil, falamos sobre a jornada mundial da juventude, sempre uma riqueza muito grande. E agora, que estamos em fase de mudança, está terminando um quadrinho, estamos nos preparando com um novo cenário, novos desafios. Então, somos gratos à atual coordenação episcopal, comissão episcopal que nos conduziu durante esse quadrinho, e nos colocamos a serviço da missão, da missão da juventude. Lembrando, sobretudo, daquilo que disse o Papa Paulo VI, que o jovem deve ser apóstolo de outros jovens. Por isso, precisamos aquecer o coração dos nossos jovens, para que, com o coração aquecido, apaixonados por Cristo, eles possam se colocar a caminho, possam se apaixonar pela humanidade. Sobretudo, pelos preferidos de Jesus. Dom Nelson Francelino, Bispo de Valença, no Rio de Janeiro, é o presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. A comissão foi criada em 2011, na 49ª Assembleia Geral da CNBB. Dom Nelson Francelino Ferreira é o atual presidente, eleito em 2019, na última Assembleia Geral Eletiva da CNBB. Olha, esse nosso encontro, já é um encontro tradicional da equipe nacional, e a gente aproveita para fazer vários encontros. Então, inicialmente, dois dias com os bispos referenciais nos regionais de juventude, os padres que acompanham com os bispos, as juventudes nos regionais, e a gente aqui tenta trazer, refletir, aprofundar algumas temáticas relacionadas à evangelização juvenil do Brasil. Depois, nós temos a reunião com a coordenação nacional, aí seria relacionada aos jovens, representando as outras expressões juvenis, e depois com a questão de comunicação, subsídio e tal. Então, a gente aproveita para concentrar tudo, porque aí, questão financeira, questão de movimentação é bem mais fácil. A sociedade, cada vez mais laicizada, preocupa o bispo de Valença e referencial nacional da juventude. Primeiro, é a questão desse novo conceito que vai surgindo na realidade juvenil, nos censos chamados jovens desengrejados, que aparece com grande porcentagem nas pesquisas aí do IBGE, e nós não podemos ser surpreendidos no lançamento das pesquisas. Então, compreender o que é isso, o fenômeno, o que está alimentando essas questões. O terceiro plano de pastoral juvenil para a igreja em nosso país é uma estratégia para fazer com que os jovens sejam discípulos e missionários. É o nosso terceiro plano de pastoral juvenil para a igreja do Brasil, ao seu lado. É um tema onde, depois de um longo processo de caminhada sinodal com a juventude, ouvindo o clamor que vinha de todos os regionais, a equipe conseguiu sistematizar e, com toda essa dificuldade da pandemia, e lançar esse terceiro projeto. O primeiro foi o projeto Rota 300, inspirado nos 300 anos da aparição da imagem na senhora aparecida. O segundo foi o IBGE e, agora, o terceiro, já está saindo até um pouco tarde, devido às questões relacionadas à pandemia, que é ao seu lado. A juventude, os assessores, os bispos, a igreja, mais do que trazer resposta pronta, que é estar ao lado dos jovens para ouvi-lo, para escutá-lo e, a partir dali, formular as respostas objetivas e, ao mesmo tempo, capaz de entrar nesse vazio existencial dos nossos jovens. A Comissão da Juventude Nacional da CNBB aponta que é preciso ações eficientes para o encantamento dos jovens por Jesus Cristo. A gente não pode pensar pastoral juvenil a partir de um laboratório, mas a partir das interrogações, das perguntas formuladas, das angústias, das expectativas que o jovem tem. E, ali, a gente espera, com um plano trienal, responder às questões dos jovens e não somente responder às questões estruturais, episcopais, presbiterais, porque, sem essa participação, sem essa escuta, qualquer plano pastoral fica defasado, fica prejudicado. Então, eu creio que estar ao seu lado tem muito a nos inspirar para que a gente tenha uma linguagem querigmática, não ter uma linguagem jurídica, moral, doutrinária, mas uma linguagem que esteja em consonância com as grandes formulações do nosso jovem desencantado, angustiado, decepcionado, enfim. O setor de juventude nacional abrange uma rede de representantes para uma caminhada sinodal e de escuta com a CNBB. Então, a participação dos jovens, ela se dá a partir das coordenações. O setor de juventude nacional, ele é composto por dois jovens de cada expressão específica de atuação com os jovens. Dois jovens de cada expressão das PJs, que são quatro, PJE, PJMP, PJR e PJ. Dois jovens de expressão dos movimentos, dois jovens de expressão das novas comunidades, dois jovens de expressão de grupos jovens paroquiais e dois jovens de expressão das congregações religiosas que têm o carisma de trabalhar com a juventude. Então, a gente junta e esses jovens, por si, já trazem muito das angústias, das expectativas da nossa juventude nacional. Dom Antônio de Assis Ribeiro é o Bispo Auxiliar de Belém do Pará. Dom Antônio é integrante da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. Dom Antônio entende que o plano de pastoral juvenil tem a essência da capilaridade dentro de um Brasil de tamanho continental. O atual plano da pastoral juvenil é muito exigente, porque ele tenta dar uma olhada para a diversidade dos contextos juvenis, de todas as dioceses, culturas, etc. E vai exigir que em cada diocese, os jovens, sobretudo os líderes, sacerdotes, assessores, conheçam para que possam, assim, encarar a própria realidade concreta, colocando em prática a beleza das orientações dessas diretrizes, digamos assim. O plano pastoral não traz grandes novidades. Na verdade, vai ao encontro das grandes exigências que já estão presentes nas próprias comunidades. E muitas coisas que estão presentes aí, lançadas em nível nacional, já são experimentadas, vivenciadas nas bases. A experiência do afeto sendo discípulo e missionário é fundamental para cativar os jovens, de acordo com a Comissão Episcopal para a Juventude. A revitalização desse impulso evangelizador, eu creio que passa pela experiência do afeto. Hoje, na nossa reflexão pela parte da manhã, se falou da necessidade de ir ao encontro dos jovens, na sua diversidade de contextos, na sua condição existencial, de modo que, dando o primeiro passo, eles possam não só ver-nos no meio deles, mas se sentirem também amados. Porque o jovem, quando nos vê no meio deles e quando se sentem amados, acompanhados, os jovens tenderão também a nos seguir, a nos acompanhar e a conhecer melhor a igreja. E assim se tornarão, pouco a pouco, passo a passo, evangelizadores de outros jovens. Tanto a Comissão Nacional quanto as regionais têm a missão de escutar os jovens, seguindo o que pede o Papa Francisco. E a gente vai ouvindo a diversidade de clamores, de sonhos, ideias, desejos dos jovens. Sobretudo, da diversidade dos tipos de jovens que nós encontramos nos contextos. O jovem de São Paulo é diferente do jovem do Rio de Janeiro. O jovem do Rio de Janeiro é diferente do jovem nordestino. Mas há uma diversidade de contextos no mundo nordestino, assim como também há uma diversidade de contextos amazônicos, onde nós encontramos os jovens. Os jovens de Belém é diferente daquele jovem ribeirinho que está no interior, ou do jovem indígena. Eu creio que nós temos também nesse plano pastoral, esse chamado à escuta dessa diversidade de contextos, para melhor assim entendermos os jovens e caminhar com eles. A Comissão da Juventude está otimista com a participação brasileira em Lisboa para a JMJ de agosto. Eu creio que haverá uma grande participação do Brasil. Eu estou no outro contexto, estou no estado do Pará. Nós temos só na Arquidiocese de Belém, oito grupos, somando um total mais ou menos de 160 jovens. E temos um grupo de líderes das diversas expressões juvenis da Arquidiocese de Belém. Eu creio que o Brasil vai dar um toque especial na vivacidade da Jornada Mundial da Juventude. Dom Hamilton Manuel da Silva integra a Comissão Episcopal da Juventude da CNBB. Dom Hamilton se alegra com a possibilidade da volta da presencialidade das reuniões após três anos de pandemia. Conseguimos reunir um grande número de bispos referenciais dos regionais, bem como os padres assessores dos regionais. E ele é importante porque aqui nós vemos os temas mais pertinentes para que nós tornemos mais eficaz a Pastoral Juvenil, enquanto uma comissão da CNBB, que colabora com os setores juvenis de todas as dioceses. Tudo aquilo que nós refletimos e aprofundamos neste encontro, nós estaremos levando para os regionais e, claro, para todas as nossas dioceses. Bispo de Guarapuava, no Paraná, está preocupado com a baixa participação dos jovens nas comunidades eclesiais e nas paróquias nos tempos atuais. O jovem, o Papa Francisco, tem lembrado que ele é o hoje, em vista de um amanhã. E se nós pensamos as nossas comunidades, com todo o respeito, mas nós temos um número grande de idosos e poucos jovens participando das comunidades. Claro que o jovem, ele não está alheio e não poderíamos dizer que ele não tem a sua experiência de fé. Não é esse sentido. Mas nas comunidades eclesiais, dentro das paróquias, nós estamos com um número muito reduzido, sobretudo no pós-pandemia. Então, buscar compreender o jovem, escutar nesse período de sinodalidade, dialogar, estar próximo do jovem e propor um caminho diferente daquele que lhes são apresentados pela sociedade, é uma missão da igreja e nós estamos aí para isso. Sobretudo, com o nosso testemunho de vida, a nossa alegria de seguir a Cristo e pertencer a uma comunidade cristã. Dom Wilson Basso foi o presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para a Juventude da CNBB de 2015 a 2019. Sem dúvida, a igreja tem que estar ao lado das juventudes, ouvi-las, acompanhá-las, apoiá-las, dizer que sejam protagonistas na igreja e na sociedade. A exemplo de Jesus que caminhou ao lado dos discípulos e com isso aqueceu o coração deles. Ele caminha ao nosso lado, ele nos ajuda a evangelizar. Dom Wilson aponta que a juventude precisa ser entusiasmada por Jesus Cristo. A juventude, de fato, ela é a igreja, ela caminha na igreja. O que falta ainda mais é a nossa paixão. O nosso coração também, de pastores, assessores, tem que arder pela causa juvenil. Temos que ser apaixonados por essa causa. Isso vai também entusiasmá-los, a estarem conosco e ajudar-nos, de fato, como igreja, a evangelizarmos as juventudes. O segredo está no amor, na paixão que demonstramos a eles, e é o próprio Cristo que nos envia. Dom Vilar, bispo de São José do Rio Preto e conselheiro da Rede Vida, é o referencial da juventude do Regional Sul 1 da CNBB. Dom Vilar participou do encontro, cuja reflexão bíblica da caminhada com os discípulos de Emmaus foi estudada. É claro que toda reflexão é feita em cima daquilo que os discípulos de Emmaus experimentaram. Se afastam de Jerusalém, vão para suas terras, Emmaus, e Jesus está ao lado deles. A igreja tem essa missão, estar ao lado, próximo, e acompanhar a realidade da juventude, como ela é, para que, assim, possam se sentir amados, acolhidos, e possam ter um encontro real com Jesus. A juventude tem no entendimento da CNBB diversas características e realidades. As realidades, a juventude é muito flexível, né? É claro que são juventudes diferentes, e é importante também ver esse apelo que eles têm de querer respostas às suas realidades. E não é só a cultura juvenil. Eles são o radar da sociedade, eles refletem o que todos estão experimentando, mas são os mais sensíveis, que captam mais rapidamente estes sinais. Por isso, os jovens precisam de ser muito escutados, eles precisam ser os verdadeiros profetas da evangelização que a igreja realiza para todos. A Assessoria Nacional da Juventude tem como representante a irmã Valéria Andrade Leal. A assessoria tem a preocupação, juntamente com a Comissão Episcopal para a Juventude, de capilarizar o entusiasmo dos jovens por Jesus Cristo dentro das realidades múltiplas do Brasil. A preocupação e o compromisso da Igreja do Brasil é enxergar e caminhar ao lado dos nossos jovens, considerando a diversidade de expressões juvenis, as diferentes realidades também regionais, as diferentes formas com que o jovem expressa, a sua busca e o seu desejo de dar um sentido importante para a sua vida, a sua necessidade também de estar em comunhão com Deus e com os irmãos. O encontro na capital paulista teve a missão de ajudar na articulação entre as diversas experiências pastorais com a juventude vividas no Brasil. Elas são necessárias para a gente manter uma articulação, uma estrutura, que inclusive é um dos eixos, que nos faça criar formas de comunicação entre ajuda e continuidade no trabalho da evangelização da juventude. Então, graças a esses encontros, nós vamos amadurecendo processos, vamos formando pessoas para dar continuidade a esses processos e vamos criando também formas de escuta da realidade frente a tantas mudanças em que a juventude está sempre aí vivenciando. A Pastoral Juvenil do Brasil é organizada na sua estrutura por setores diocesanos de juventude. Cada setor diocesano de juventude tem um padre diretor espiritual que articula com as várias expressões que estão nas paróquias. E essas expressões juvenis, movimento, nova comunidade, congregação, pastorais da juventude, grupos paroquiais, junto com esse padre diretor espiritual, eles articulam a evangelização da juventude na diocese e em cada uma nas suas paróquias. Então, essa articulação é de suma importância para que tudo isso que nós estamos discutindo hoje aqui, entre a comissão embiscopal com os 18 bispos referenciais, 18 padres referenciais, possa acontecer de fato. Se a gente não tem essa estrutura que funciona de acompanhamento no setor diocesano de juventude, aí de fato nada chega nas paróquias. Eu queria dizer, por exemplo, para que a gente tenha os cursos de capacitação, por exemplo, porque como troca toda hora as lideranças juvenis e também os assessores, então a gente oferece no site do Jovens Conectados da CNBB capacitações contínuas para formar liderança, formar acompanhantes de jovens, para formar assessores de jovens. E lançamos também direto, todo mês, materiais no site do Jovens Conectados em PDF para que os jovens possam fazer download, os adultos também, para trabalhar nos grupos de jovens. Os setores diocesanos de juventude são organismos imprescindíveis para a articulação entre as comunidades e dioceses pelo Brasil. O encontro, realizado na Casa Pio XI em São Paulo, ajuda a congregar os regionais da CNBB para o fomento à evangelização da juventude. A diretora criativa da Rede Vida, Mariana Monteiro, esteve presente na reunião. Luciana Martins para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Música